É pior o servo do que o seu senhor, como também não é maior o mensageiro do que aquele que o enviou. Mestre, estamos felizes por passar a Páscoa com o senhor. Bendito seja o nosso senhor, que nos abençoou com as suas leis e fez pão brotar da terra. Mestre, esta Páscoa é para vocês hoje, a passagem da escravidão da morte para a liberdade da vida. Este é o pão da vida. Quem comer deste pão, terá a vida eterna. Comei, pois este é o meu corpo. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados.